E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal Mas antes eu quero adiantar o seguinte Tem uma galera reclamando que eu mexo muito com as mãos Então eu prometo que eu vou mexer menos com elas nesse vídeo E o recado que eu tenho pra dar é muito importante Domingo agora dia 11 tem a festa de primeiro aniversário do Se Joga E a festa vai ser no mesmo lugar onde rola o evento Lá no Doninha na Tijuca Na descrição do vídeo tem um link pro evento Pra você ficar sabendo de endereço, hora, ingresso, tudo certinho E vida longa é esse evento que engrandece o cenário de board games no Rio de Janeiro Se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve agora pra dar aquela moral E já curte também que ajuda a gente na divulgação Meus amigos a lista de hoje é meu top 10 deck building O board game geek junta deck building com pool building Que é construção de baralho com construção de montinho, de pool né Pool é um aglomerado de coisinhas Eu vou separar isso, eu vou falar só de construção de baralho Só de deck buildings E o que que é um jogo de construção de baralho? É um jogo onde você começa com baralho padrão E vai usar essas cartas pra ir construindo ele Ou pegando mais cartas na mesa Ou conquistando territórios pra ganhar algum tipo de vantagem Enfim, é um jogo que você começa com um tipo de baralho Aí eu já mexendo a mão E termina com um baralho evoluído Chega de papo e vamos pra lista Na décima colocação, Mystic Veil Além de ser um deck building, Mystic Veil é um card building E foi isso que me chamou a atenção nele E o que que seria um card building? Nesse jogo as cartas do deck padrão Vêm dentro de um sleeve de acetato E o porquê disso? As cartas que ficam disponíveis na mesa Na verdade não são novas cartas Você vai pegá-las e colocar dentro do acetato existente E essa carta que você tá colocando dentro do acetato Vai ocupar um desses três espaços Então além de se preocupar em construir o deck Você constrói a melhor carta possível E aí meu amigo, a rejogabilidade vai lá pro alto Porque pra cada partida que você for jogar Pra cada carta diferente que você for montar Vai ser uma nova experiência Isso se deve ao fato de que no jogo você não compra as cartas normalmente Ele rola meio que um push or luck Porque você vai puxando as cartas E se sair determinada combinação Você perde toda aquela jogada e não faz nada Então você precisa otimizar a construção desses decks Pra facilitar essa compra de cartas Isso deixa o jogo bem interessante Ano passado em maio eu fiz um vídeo sobre deck buildings E o Mystic Veio foi o preferido do meu brother zombie E lá a gente bateu também um papo bem bacana sobre o jogo Então se você quiser saber mais sobre isso Vai lá atrás, vê esse programa que a gente gravou E vê o review do Mystic Veio Que eu já fiz aqui no canal também Daquela época pra cá ele perdeu algumas posições no ranking Isso se deve ao fato que eu joguei ele bastante E você vai meio que já pegando a manha De quais objetivos você vai ter que correr Pra poder pegar e ganhar mais pontos Já saí algumas expansões mas eu ainda não joguei Espero ter acesso a elas pra saber se o jogo dá uma melhorada Infelizmente nenhuma editora se pronunciou em trazer o Mystic Veio pro Brasil Na nona colocação, Mage Knight Já apareceu aqui no tabuleiro modular E aparece de novo no deck building Porque é bem bacana o esquema de você ir avançando no tabuleiro E pegando novas cartas que vão ser as habilidades novas do seu jogador E isso é bem bacana E sem contar que você vai ter que decidir se você vai usar a parte de cima Ou a parte de baixo da carta Então fica meio que aquela ganância de você ir explorando De você enfrentar um monstro mais forte do que você pode enfrentar Pra poder pegar uma carta mais bacana Então Mage Knight ele não é aquele deck build clássico Que você tá acostumado a jogar Mas ele valoriza absurdamente Cada carta que você consegue pra colocar no seu baralho Na oitava colocação Blood Bowl Team Manager Esse jogo já teve no meu top 10 de todos os tempos E também já ficou ali no top 5 dos deck buildings Mas ele foi perdendo posição pra outros jogos Mas não perdeu a sua majestade Eu sou mega fã do Blood Bowl, o jogo de miniaturas Então é fato que eu fiquei maluco de ter jogado o deck building No Blood Bowl, cada um é um time de futebol americano De fantasia medieval Você joga com anões, elfos, humanos, orques Enfim, se tu pegar a expansão Tem um dead vampiro, tem um monte de deck E você joga uma temporada de Blood Bowl Onde você tem os estádios As taças que estão sendo disputadas E você vai usar as suas cartas Pra fazer um área contra nesses campeonatos Nessas partidas E cada deck tem a sua particularidade Quem jogar de anão tem mais resistência Porém menos velocidade E quem jogar de elfo tem mais agilidade E obviamente menos resistência Toma um Tekken de Warque, meu amigo GG E conforme você vai ganhando as taças Você vai pegando Superstars Que vão entrando nos seus decks E deixando ele mais bombado Isso é muito maneiro Pena que a Fantasy Flight Perdeu os direitos dos jogos da Games Workshop E não existe nenhum pronunciamento da Games Workshop Dizendo que vai lançar esses jogos Então quem tem, tem Quem não tem Vai ter que correr atrás aí E pagar um dininho pra conseguir esse jogo Eu tenho e não vendo o meu por nada Na sétima colocação Xenoshift Pra quem viu o programa de deck build ano passado Viu que ele foi o meu jogo preferido Naquela época ele só perdia pro Dominion Porém ele perdeu algumas posições Mas cara, eu gosto demais dele É o único jogo co-op dessa lista E pra mim Ele é o melhor co-op de deck build que tem no mercado Ele elimina um alpha player E como cada jogador é uma role dentro da fortaleza que você defende Você tem habilidades específicas durante o jogo Então é super importante você pegar determinadas cartas E saber usá-las na hora correta Cada jogador vai saber exatamente qual é a sua função na partida Sem contar que o esquema dos bichos atacando a sua base E você ter que defender Dar suporte pro outro jogador E jogando cartas nas lanes dele É sensacional Eu vendi a minha cópia Mas eu tenho o Channel Shift 2 Que é o Dreadmire Que é bem maneiro Com visual bem legal Com novas funções de terreno De eventos que acontecem em cada rodada E pra ser sincero Eu me amarro em cartas que mudam a regra em cada turno Mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar Se você não tem acesso a essas cópias Já tem a versão digital dele na Steam Corre lá e compra pro computador Que é bem maneiro Na sexta colocação Food Chain Magnate Esse é o jogo mais pesado dessa lista E a construção de deck dele Nada mais é do que você contratar funcionários Pra fazer o seu restaurante funcionar E é super complicado fazer essa montagem do baralho Porque na maioria dos jogos de deck build Basta você ter o dinheiro Ou o número de ações E pegar as cartas e colocar no deck No Food Chain você precisa respeitar Uma hierarquia na construção do baralho O que já deixa ele muito difícil Então você começa, sei lá Com uma atendente e um gerente Esse gerente pra virar CEO Precisa virar gerente de marketing Gerente de não sei se das contas De logística Pra depois ser um CEO E te dar mais habilidades É bem difícil e bem desafiador E sem contar que Além dessa dificuldade toda de criar o deck Você tem que saber exatamente A sequência que você vai botar as cartas na mesa Pra montar o funcionamento do teu restaurante Cara, é quase que uma pós viradoação Em gerenciamento de negócios Aí quando você consegue montar o deck bonitinho Fazer tudo funcionar Tem que se preocupar com o esquema de logística E marketing pra vender os produtos Toda partida de Food Chain Eu saio com a cabeça doendo E existe zero previsão dele ser lançado no Brasil Na quinta colocação Great Astin Trail Você tem que montar um deck com seus bois Pra poder entregar lá em Kansas City E você vai fazendo isso Durante o caminho que você percorre Você vai contratar vaqueiros Pra pegar as vacas disponíveis E ir montando o seu deck Quanto maior o valor da vaca Mais grana você vai ganhar Quando entregar esse rebanho E o efeito limitante que você tem Pra poder comprar essas vacas É o número de cowboys Que você tem no seu tabuleiro Essa parte é bem interessante E essa parte Ela é bacana Mas também pode ser a parte Que estraga o jogo O porquê disso? Se um dos jogadores Conseguir pegar uma quantidade de cowboys Bem maior do que os outros É fato que ele vai ganhar Porque ele vai conseguir pegar Mais rápido As melhores vacas E bois disponíveis E consequentemente Ele vai ter um deck mais forte Eu gosto muito do Great Estranet Trail Mas depois de jogar Um monte de partida Eu acabei vendo Que o rush do cowboy É a estratégia pra você ganhar E essas quatro pessoas Não se marcarem Pra não deixar nenhum jogador Abrir vantagem no cowboy O jogo perde a graça Great Estranet Trail Já tem disponível no Brasil Foi lançado pelos brothers da Conclave Na quarta colocação Clank Clank pra mim Foi uma das surpresas do ano passado É um deck build Onde você pega habilidades e ações Pro seu aventureiro Explorar uma caverna E o esquema das cartas É bem bacana Ele é um deck build clássico Mas as cartas mais poderosas De você usar Elas vão te dar clank Que são os cubinhos Que você vai botar lá Pra ver se você vai acordar O dragão ou não Então vira um desafio Você saber equilibrar Entre as cartas poderosas Que você tá pegando E as cartas mais fraquinhas Que vão tirar esses barulhinhos de lá E não fazer o dragão acordar E te comer vivo Então se você quer um deck build Competitivo Nesse ambiente de exploração Clank é obrigação na sua coleção E ele tá vindo pro Brasil Pela Conclave Com as expansões Com a porra toda Na terceira colocação Bombasa No primeiro momento Ele parece um deck building clássico Você começa com um deck padrão E as cartas pra você comprar Ficam disponíveis na mesa Só que ele não é linear Não tem aquele esquema de Pega uma moedinha Pra ter mais moedinha E comprar a cartinha que eu quero Você tem que saber muito bem Distribuir as ações no tablo Como eu explico no vídeo de review do Bombasa E no vídeo de alocação de trabalhadores O esquema de você voltar as cartas Pra sua mão do Bombasa É sensacional Você tem que saber direitinho Em qual fileira você vai botar as suas cartas Pra elas voltarem pra sua mão E você poder comprar mais cartas Que estão disponíveis Essa complexidade de você saber montar isso Faz o Bombasa tá nessa terceira colocação E como o deck building dele é escalonado As cartas que vão sendo colocadas na mesa Elas tem uma ordem Que vai aumentando Conforme o jogo vai chegando do final Você vai meio que se preparando Pra pegar as cartas melhores Mais próximo do fim do jogo Então o jogo te cobra Um planejamento a longo prazo Bombasa já tá no Brasil Lançado pela Mipo BR Na segunda colocação Tyrants of the Underdark Ou Umbra Eterna O Tyrants é um deck building básico Todo mundo começa exatamente com o mesmo deck E entre os 4 decks disponíveis na caixa básica Você vai escolher 2 pra você colocar na mesa E poder comprar as cartas Então em cada turno você vai ter lá O seu poder de mana Ou poder de ataque E executar suas ações Ou de compra Ou de combate Porque além de ser deck building Ele é um área influence Você vai usar essas cartas Pra combater nos territórios E ganhar ponto de vitória no final do jogo Mas o que me conquistou no Tyrants? Primeiro o fato dele ser baseado No universo de Days and Dragons De Forgotten Helms E Underdark Então você encontra Com vários monstros de fantasia Que você conhece Tu pode contratar o Demagorgon E N outros personagens famosos Que você pode pôr no seu deck Mas qual é a parte bacana do jogo? No decorrer da partida Você vai se livrando de cartas E essas cartas te dão uma pontuação maior Quando elas não fazem parte do seu deck É como se você removesse áreas de jogo Então você tem que saber o time certo De começar a se desfazer delas Pra ganhar mais pontos no final É por isso que eu nunca ganhei uma partida Eu não sei fazer isso direito Mas eu gosto muito do jogo O controle diário De você botar Spy Pra combar com as cartinhas E ganhar coisas extras E poder comprar mais cartas É bem maneiro Isso tudo faz o Tyrant estar na segunda posição E ele já foi lançado no Brasil pela Cronos E na primeira colocação Todo mundo já sabe, né? Dominion Primeiro tem que ter respeito pelo Dominion Porque ele foi o jogo que introduziu a mecânica de deck building Nos jogos de tabuleiro Por mais que você jogasse Magic na década de 90 E já conhecesse esse esquema de abrir booster E montar deck pra poder jogar Nesse mundinho de jogos de tabuleiro Dominion foi o pioneiro E cara, qual é o bacana do jogo? Todo mundo começa com o mesmo deck Mas as cartas que estão disponíveis pra jogar Podem mudar a cada partida E isso só com a caixa básica Nem precisa da expansão Então não tem como você fazer um combinho De que vou comprar aquela carta Pra pegar aquela Pra fazer aquilo Pra pegar dinheiro Pra poder comprar mais coisa Você vai ter que traçar uma nova estratégia A cada partida que você for jogar Então, meu amigo A rejogabilidade dele vai lá pra cima E essa segunda edição tá bem maneira Porque existem mais cartas de interação com outros jogadores Antigamente eram poucas as cartas que você sacaneava os amiguinhos Então meio que cada um jogava sozinho Agora a coisa tá mais interessante E se você pegar a expansão intrigue Isso vai ficar bem mais maneiro E o desafio do Dominion É você saber o momento exato De parar de comprar carta De fazer combinho de compra E começar a trocar por ponto de vitória Não adianta ficar com um monte de carta na mão Porque no final só vence quem tiver as cartas Que vão dar os pontos de vitória Então pra você ser craque no Dominion, meu amigo Tu vai ter que jogar bastante Pra poder pegar esse ponto de transição E ele já foi lançado no Brasil pela Conclave Bem rapaz, a Dani vai ficando por aqui Se inscreve no canal, curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Coloca aí nos comentários Qual o seu top 10 de construção de baralho E se você é do Rio de Janeiro Vamos sair de casa no domingo Vamos pro Doninha Vamos comemorar um ano de Se Joga E fica aí minha recomendação Pra experimentar um milkshake De chocolate com pimenta, meu irmão Que é sensacional Assista esses dois vídeos aqui do lado Beijo Forte abraço Valeu